Olá, Marcelo Nunes. Hoje é dia de escraque. Hoje eu não vou dizer assim, ah, vamos falar de futebol? Não, vamos falar de esporte. Não, de esporte, é. Mas a gente fala de futebol, de pessoas que construíram histórias muito legais no futebol e na vida. Vamos lá? E essa série tua é sensacional. Está muito legal, está muito legal. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você ligado no Meio Dia Esporte. Pois é, a sexta-feira é dia de mostrar como vive um ex-jogador de futebol que mora aqui na nossa região. E hoje é a vez de um volante vitorioso no futebol e também na vida. Conheça a história de Edemar Alessio, o palmito. Veja só. A Itajaí dos anos 80 era uma cidade bem diferente dessa que a gente conhece hoje. E que, em todo esse tempo, passou por grandes mudanças. A Itajaí cresceu muito, né? É uma cidade que hoje está considerada uma das maiores do estado. E tem aproveitado a questão do porto aqui. Não existiam tantas construções de prédios, principalmente, né? Hoje, se veja, é uma cidade moderna, uma cidade bonita, né? Uma cidade que tem encantado aí muita gente. A cidade era diferente também no futebol. O Marcílio Dias, de 1988, era a sensação do campeonato catarinense. E chamava tanto a atenção que até a principal publicação de futebol no país deu espaço àquele time. As páginas 40 e 41 da revista Placar, de 15 de abril de 1988, estampavam os bons dias do Marcílio, comandado por Levi Coupe, hoje técnico do Fluminense. E o que esse time tinha de tão especial? O que conseguiu fazer? O Marcílio conseguiu fazer um placar 3x0 contra a Bahia, 3x0 contra a Figueirense, aqui nos jogos fora também. Sempre o próprio Joinville, lembramos de 4x2 do Criciúma na época também, numa semifinal de uma taça, né? Na época, virou um marco para nós, né? Sem dúvida. Eu já tinha sido campeão no Joinville, já tinha tido outras reportagens com placar, né? Mas essa foi uma que marcou muito, né? Até porque chamou a atenção mesmo num time médio, né? Reunir todo o time quase 30 anos depois é uma tarefa complicada. Alguns vivem na região, outros não. Por isso, coube ao volante palmito recriar uma parte dessa história. Sete vezes campeão catarinense com cinco títulos pelo Joinville, um pelo Criciúma, foi justamente o último, conquistado em 92 no Brusque, o mais marcante da carreira de Edemar Luiz Alessio, o Palmito. O time é aguerrido, que soube aproveitar as oportunidades do campeonato, né? Também não é à toa, muita gente fala, foi um acaso, mas o clube fez a segunda melhor campanha do campeonato, né? Foi favorecido por isso até para decidir em casa também. Então, acho que foi, assim, dos títulos, talvez o mais importante. É do pão que não é sábio, Augusto Mauer. E ele que leva no apelido o nome da cidade natal, Palmitos, no oeste de Santa Catarina. Meus amigos não sabiam o meu nome, mas sabiam que eu era o aluno que morava mais distante do colégio, que era Palmitos, a 600 quilômetros do colégio. E resolveu ficar por Brusque, quando a carreira chegou ao fim. Fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. E a gente acabou se adaptando muito bem à cidade também. E eu acho que, sei lá, vai ser muito difícil a gente sair daqui, né? Em Brusque, o volante se transformou em um professor de educação física. Daí, foi questão de tempo e de trabalho para que a promoção pintasse. E ele chegasse à gerência do Sesc da cidade. E a reportagem dá uma pausa para eu tomar um cafezinho, saborear um bolo ao lado do gerente. Quer dizer, então, que desde o teu tempo como jogador, tu sempre pensou no futuro, né, Palmito? Em se preparar para que no futuro pudesse ocupar um cargo como esse que tu tem aqui, né? De gerente geral, né? É, exatamente. Eu nunca perdi de vista os estudos, né? Eu me formei e como a minha vontade era ser um jogador de futebol, eu entrei com tudo para ser jogador. Então, na época, o Joinville, quando eu estudava no colégio, eu já tinha começado a jogar no Joinville. E aí, eu segui minha carreira como jogador, mas em seguida eu já entrei na faculdade também. Então, eu fiz a faculdade de educação em física em Joinville, né? E a partir daí, nunca parei de estudar, na verdade, né? Gerenciando uma instituição que oferece diversas atividades aos comerciários e associados da cidade. A menina dos olhos do professor Palmito é a educação. A gente precisa qualificar mais a educação no país, né? A gente precisa dar mais condições para os próprios professores, para as crianças, para as escolas. Um vitorioso no campo e fora dele. Esse é Edemar Luiz Alessio, 56 anos e muita história para contar. E apesar de tanta coisa para se encher de orgulho na vida, o maior orgulho desse cara se chama família. Eu tenho três filhas, né? Sou casado. Minha esposa é de Joinville, a Carmen, né? A gente casou na época que a gente jogava em Joinville. Eu fui tendo filhos pelo estado. Na verdade, a minha primeira filha nasceu em Itajaí, né? E por coincidência, hoje ela mora em Itajaí, entendeu? Ela que me deu o primeiro neto, o João Luiz. Obrigado pelo papo. Obrigado também. Foi um prazer te conhecer e sucesso aí na carreira agora como gerente, né? Agora não, já tem de muito tempo já, né? Já tenho, já tenho 14 anos aí, né? De estrada como gerente, né? E é bacana essa reportagem, muito obrigado. E vamos aproveitar o café, que o café tá bom agora aqui. Café de primeira aqui no Sesc em Brusque, ao lado do Palmito aqui. Semana que vem tem mais, depois do Apito, aqui no Medio Esporte. Parabéns, Palmito. O importante em estar fazendo, em estar produzindo essa reportagem é conhecer esse tipo de pessoa, né? Você passar por um lugar e deixar uma marca, deixar um legado. E mais esse caso do Palmito, a gente pode mostrar pra você aqui no Medio Esporte. Segunda-feira eu trago detalhes do novo gramado do Almirante Barroso. A gente tem a reportagem e traz na segunda-feira completa pra você. Mas, pra encerrar o bloco hoje, nós ficamos com imagens do Festival de Atletismo, que rolou ontem aqui em Itajaí. É uma iniciativa bem legal, bem bacana, que é aberta a estudantes das escolas aqui da cidade. E, como sempre, reuniu muita gente. Só ontem foram cerca de 300 jovens e também crianças, que, claro, conheceram mais sobre essa modalidade e que, em breve, podem fazer parte das equipes que representam Itajaí. Eu fico por aqui, te desejo um bom fim de semana, uma boa estreia pro seu time no Campeonato Brasileiro, que a gente se vê na segunda-feira. Bruna Hattig. Tá certo, Marcelo. Obrigada pelas informações.